Agora a gente fala com você de gêmeos. Geminianos, vamos lá meus amores. Energia para os próximos sete dias. Três de espadas e três de copas. Ó, meus chuchuzinhos. Ó, a gente tem duas informações importantíssimas para a tua semana. Primeiro, não se apeguem ao que os outros estão falando para você. Sabe? Porque pode ser que seja uma semana em que você ouça muito as pessoas falando coisas que podem te magoar. E aqui vai uma dica para você. O que os outros dizem para a gente, toda crítica, é uma confissão. Então tenta não ligar para o que as pessoas estão pensando, para o que as pessoas estão falando. E permita que vocês sejam as pessoas expansivas que vocês são. Vai, se comunica, você tem tudo aí para conseguir ter uma semana incrível. Se você não se preocupar com o que os outros estão falando. Tá bom? Tá bom, é isso aí. Então fecha os ouvidinhos dessa semana. É, não, nada de ligar para a crítica dos outros. Tá bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho